Bom dia galera, bom dia, bom dia pessoal, bom dia aos novos inscritos Hoje é terça-feira, dia 5 de abril de 2016 Acertei, acho que acertei né Estamos aqui em Montsul, Lausanne, Suíça Caminho mais conhecido do Brasil, isso aqui que eu estou fazendo Tem um brasileiro que não conhece caminho aqui da Suíça Galera, bom dia, quero agradecer a todo mundo que está participando Dessas brincadeiras minhas, meus vídeos diários diários Não tenho propósito nenhum, não tenho fundamento Já fiz muito vídeo aí para ajudar as pessoas, ainda faço Sempre que alguém tem alguma dúvida, eu sempre estou fazendo, falando, pessoal aí Orientando que a gente pode passar um pouco do que a gente já viveu Das experiências, do sofrimento de estrada A gente sempre é bom e passa para as pessoas que estão ajudando E além do mais, uma interação assim, sadia, conversa, passatempo Tem gente que gosta, acompanha os vídeos, assiste todo dia para saber o que eu estou fazendo Onde é que eu estou, se distrai, se descontrai Crianças, velhos, adultos, gente, casais Companheiros de serviços, companheiros caminhoneiros Companheiros que não tem nada a ver com transporte Mas a si mesmo gosto de interagir, de conversar Isso é uma grande felicidade Porque hoje em dia você se expor tanto assim na internet Da forma que eu me exponho, falando do dia a dia Do que a gente faz Você acaba se tornando uma pessoa pública e conhecida Sem querer Porque você está na internet Hoje em dia, nesse mundo globalizado aí Nessas informações aí Está na rede, meu amigo Está no mundo Todo mundo te vê Não tem como mais você fugir disso Caiu na internet Já era Você não é mais dono do seu nariz, não É o povo que manda O povo que assiste, que vê Então se você não se expõe E você não quer se expor Não começa a brincadeira Se você quer, sua vida não te pertence mais Você se torna uma pessoa novela Todo mundo assiste, brinca Uns gostam, outros não gostam Sempre tem um outro aí Que às vezes tem um É meio rancoroso A gente não tem Procura agradável Todo mundo Eu falo o que eu sou Faço o que eu digo No meu dia a dia Mas não tem propósito assim De agradar uma Um pessoal específico Essas coisas É Ontem eu fiz um biquinho aí Puxar Uma entregazinha aí Com uma vanzinha aí E já teve gente que Deixa eu só dar uma limpadinha Na lente aqui, gente Que está meio Meio escuro Vai dar uma melhorada Aí já teve gente Que veio falar Pô, mas é humilhante O cara dirigia carreta Agora está dirigindo Um furgãozinho Cara, não é humilhante não Meu filho A gente Toda vida A gente começa de baixo Em qualquer lugar E outra coisa Para você mudar De um país De um país Para outro Você não pensa Que você vai chegar Num outro país aí Com todos os atributos E todos os méritos Que você tem No seu país Aqui você é nada Você tem que conquistar As coisas É Da mesma forma Que é No seu país de origem Eu Com a carteira E Curso do MOP E Curso de direção econômica Curso de mecânica básica Tudo E Com experiência em carteira Tudo Eu trabalhei em estacionamento Lá em Curitiba Estacionando o carro Para Para Bingo Então Não há Não há nada De orgulho Nisso De que você Acha que você Vai pegar uma carteira A habilitação Categoria E E você Já no outro dia Em seguida Você tem que estar Dirigindo um FH Uma carreta Que sei lá o que for Um Scania Tudo A seu tempo Tudo A seu tempo A melhor forma Que você tem De você Conquistar as coisas É Você começando De um nível Até num Simples jogo Que seja Você acaba Se perdendo Você acaba Se perdendo Emendando o vídeo Parece que cortou ali Mas agora Ele já está Emendando aqui Junto com o outro Então tudo tem Uma forma De você Nivelar Por exemplo Não é Não é vergonhoso Não Você fazer Você está aí Com sua Sua carteira Aí A habilitação De aí Começar a trabalhar Com a vanzinha Seja aqui Seja no Brasil Seja em qualquer lugar É muito importante Você começar De um nível Um nível baixo Você vai subindo Você pega um furgãozinho Ali Um 3 quartos Vai trabalhando Um mês 6 meses 2 meses 3 meses 6 meses 1 ano Você vai adquirindo Experiência Você vai adquirindo É É Tendo Responsabilidade Você vai pegando A oportunidade E com o tempo Você vai mudando Aí você pega Um caminhão maior Você pega Uma É Você tem oportunidades Maiores Nunca se Se desmereça Às vezes Pelo fato De você Estar com uma Num Nível Iniciante E achar Que tem Que é Se sentir Diminuído Pelo fato De você Estar começando Ver todos os outros Com um caminhãozão Grandão E você Ali com um caminhãozinho Pequeno Uma Kombi Ou um furgãozinho Conquiste as coisas No seu braço Do seu jeito Na sua responsabilidade Conquiste as coisas De forma É Merecedora Isso é importante A gente Tem um monte De gente Que quer ser Caminhoneiro Quer ser Carreteiro Quer ser isso Mas não tem Humildade De começar Lá com Um furgãozinho Uma van Tem muitas Empresas Grandes aí Que elas Têm Caminhões Pequenos E você Começando Trabalhar Com um caminhão Pequeno Um furgãozinho Uma van É É a melhor Coisa Que tem Porque você Vai pegando A oportunidade De conhecimento Da empresa Sem ser Como diz É Se apavorado Você Pega Essa responsabilidade Para si Vai adquirindo Experiência Com um veículo Pequeno Vai adquirindo Experiência Com É Da empresa A empresa Vai reconhecendo Seu esforço E logo Logo Você Está lá O patrão Vai chegar E vai dizer Você Já está aí Faz oito meses Você vai dar Uma volta Com o caminhão Eu tenho Certeza Absoluta Que na maioria Das vezes As empresas Essa oportunidade Vai te aparecer Então Não seja Não seja Orgulhoso De Às vezes Não querer Trabalhar Com um caminhão Pequeno Só porque Você sempre Sonhou Trabalhar Com um caminhão Grande O importante É você Registrar A carteira Ali Como motorista Trabalha Ali No material De construção Trabalha No mercado Trabalha Carvalho Escolar Trabalha Entregando Água Trabalha Com micro Ôndio Trabalha No ônibus De linha Trabalha No ônibus De rodoviário Que seja Tudo É uma Uma questão De tempo E experiência Você vai Pegando As coisas É Aos poucos É um nível Gente É tudo É ter um nível Em jogo Teu nível Desculpa Em jogo Tem nível No exército Tem uma hierarquia Em empresas Tem hierarquia Gerente Subgerente Diretoria Diretoria De finanças Tudo tem uma divisão Você não pode Crescer Tudo Ao mesmo tempo Tenha paciência Pegue Uma responsabilidade Seja Catando Butuque De cigarro Com carrinho De mão Num pátio Faça aquilo O melhor Seja o melhor Catador De butuque De cigarro Do mundo Mandou Sei lá Raspar Os azulejos Do banheiro Seja o melhor Raspador De azulejos Do mundo Seja bom Naquilo que você Faça Que alguém Vai ver Pegou uma Kombi Pegou um furgãozinho Pra fazer entrega de água Seja o melhor Entregador de água Que a empresa Teve Em todos os tempos Você vai ver As oportunidades Surgem naturalmente Valeu galerinha Boa terça-feira Boa semana Pra vocês Agradeço A todos Que estão Escritos aí A gente sempre Tá trocando Uma ideia Falando algumas coisas Pessoal Entende Quem não tá Entendendo muito Procure os vídeos Antigos Sempre tem vídeo Antigo aí É Só procurar Que vocês vão Ver Bastante coisa Que já aconteceu Comigo Que tá acontecendo Desejo felicidade Pra todo mundo Um abraço aí Tudo de bom Boa semana Vamos lá Vamos correr atrás Nada de orgulho Aprenda a ser humilde Ajuda muito a viver Viu